Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo certinho aí com vocês. No vídeo de hoje eu vou compartilhar como eu faço um produto para limpar o banheiro. O produto serve para limpar dentro do box, limpar a pia, o vaso sanitário, dentro e fora do vaso sanitário. Vai dar aquela desinfetada básica, vai deixar o banheiro branquinho. É muito bom mesmo, então vamos lá. Dentro de um recipiente eu vou colocar um litro de água em temperatura ambiente. Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Pronto gente, que o bicarbonato é para limpeza pesada, eliminar odores e também age aí contra fungos e bactérias. Daí eu vou dissolver esse bicarbonato. Agora eu vou adicionar 500ml de detergente. Eu estou usando detergente neutro, que é para ajudar na minha limpeza a desengordurar. Vou colocar aos poucos e mexer devagar para não levantar muita espuma. Vou adicionar 50ml de água oxigenada cremosa para ajudar na minha limpeza, ajudar a desinfetar e principalmente ajudar a clarear. Gente, agora eu vou mexer aqui para poder dissolver essa oxigenada, tá? Porque ela fica uns pedacinhos, olha. Aí eu vou mexer aqui. Agora eu vou adicionar 5 tampinhas de oxigenada 10 volumes, que é a antisséptica, muito boa para desinfetar, tá gente? Eu amo, desinfeto muita coisa com essa oxigenada. O produto dá um resultado satisfatório em relação de limpeza, para desinfetar, tá? Vai deixar aí tudo limpinho no banheiro, porque o banheiro precisa ser bem higienizado, não é? Eu sempre estou fazendo produtinhos aqui para o banheiro, porque eu adoro manter tudo limpinho, higienizado. E é um produto bom, como eu falei, e fizemos uma boa quantidade aí, gente. Deu mais de... um pouquinho a mais de um litro e meio, tá? Está prontinho. Agora, antes de engarrafar, você vai deixar descansar, tá? Seu produto. Eu vou deixar ele descansar aqui por duas horas antes de engarrafar. Olha aí, gente. Coloquei nessa pete aqui de um litro e meio, tá? Deu aí tudo e sobrou pouquinha coisa ali no recipiente. A cor ficou bem bonita, devido aí ao detergente. E agora, gente, é só aplicar dentro da pia, no vaso sanitário. Você aplica no vaso, vem com aquela escovinha e passa. Na pia, você vem com a esponjinha e lava. Você pode lavar, como eu falei, o vaso, a tampa do vaso. Você pode aplicar no chão do banheiro também, passar no ralo. Gente, é muito bom esse produto aqui. Eu sempre faço. E eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um super beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Então, gente, vou fazer o teste só aqui nessa pia mesmo da churrasqueira, como eu falei pra vocês. É do banheiro aqui na churrasqueira. Aí eu tenho que limpar direto, porque suja muito. Entra muita poeira aqui pela janelinha, mesmo mantendo a porta fechada, tá? O produto tá aqui. O produto tá aqui, olha. Vou colocar um pouquinho aqui do... Vou colocar um pouquinho do produto aqui na esponjinha, tá, gente? É... E passar aqui... Coloco só uma tampinha aqui mesmo, olha. Uma tampinha... É, uma tampinha dessa, tá? Olha aí, gente, como vai ficando branquinho mesmo, tá vendo? Bem branquinho mesmo. Tá clareando bem. E sem contar que dá aquela desinsetada básica. Eu amo, gente, fazer esse produto aqui. Areia bem mesmo, tá? E...